A morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu? Sou eu. Você? É você. O que eu era para você, eu continuarei sendo. Me dê o nome que você sempre me deu. Fale comigo como você sempre fez. Você continuará vivendo no mundo das criaturas. Eu? Estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Jesus, reze, sorria, pense em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você, que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.